Música Presidente Partido Democrático Mariano Asanami Sabino declara Partido Democrático lá exige posição e a formação do governo da CIA a mutu com o Partido CNRT, também pedir a cara qualia programa rodar o desenvolvimento do povo no nação. Asanami Hato declara que a ONU participa em aniversário do Grupo Médio Nacional Badalanen e o Salão Multiúzios Beboradili. O PD nunca exige, o PD é a cara que está no Estado, está tendo a dia, está tendo a mudança. A expectativa do povo unido, o Partido Rouanema aumenta os votos e não pode mudar o mudança. Então, nós temos que apoiar, aceitar a mudança do povo. O PD é o programa, o que é o ensino que nós temos a dia, e não é toda a vida, não é que precisamos a dia. Não é que a qual é a qual vai, a que vai, a que vai, e a que vai, a que vai, a que vai partir. O que é o PS? O que é o PS? O PS, 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 quase 80% derivado do PS, plano estratégico do desenvolvimento nacional. Também nós temos que apoiar o programa. E depois, nós temos que apoiar o programa, agora nós temos que apoiar o programa. Mas o Partido Ruanê não se chamou para o primeiro-ministro, vai ir em Terrilhona o primeiro-ministro, o primeiro-ministro é indigitado. Mas aqui, se eu já falo, membro do governo Nebeque, apoio para o primeiro-ministro. O Partido NB é que o Partido NB é que a Monsanana nos conhece. Mas a gente vai ir com a Monsanana russa, a gente prepara para ir depois. A gente vai ir com a Monsanana, mas a gente vai ir com a Monsanana. O Partido NB é que a estrutura do Departamento de Irnã reflete a preparação para a Tuba e a gobernação. Porque o Partido NB é que a gente vai ir com a Monsanana, a gente vai ir com a discussão entre o Partido NB. E a segunda, Laurent Lima Fulane, secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calboadilay, oficialmente declara PD no CNRT lauha mutuq ba formação governo da Siam. A permissão, secretário-geral PD, a estrutura toma, que a gente vai ter que ir com a Monsanana, a gente vai ter que ir com a Monsanana, a gente vai reafirma a carta da NB, mas é dia 30 de maio. O Partido CNRT pronto, a lo coligação, a Monsanana, Partido Democrático. Com a Bainvolvimento e a Membro-Governo, Partido Rua, se a lo encontro a estrutura roto, Moloque declara composição governo da Siam. Gasparinha de Souza, Clementino Maia, Jemen. Com a Bainvolvimento e a Monsanana, Com a Bainvolvimento e a Monsanana, Partido NB, Com a Bainvolvimento e a Monsanana, Partido Rua, se a lo encontro a Monsanana,